E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado, o feedback de vocês tá maravilhoso, tanto nesse canal quanto no canal novo, tá geral indo em peso lá no canal novo, valeu galera? Então você que não sabia desse meu canal novo, o link tá aqui na descrição, é o primeiro link aí, dá um pulo lá, se inscreve, assiste os vídeos que a série de tubarão tá sendo postada lá, conto muito com o seu apoio, beleza? Coloca assim, hashtag canal novo, like, pô, vou ficar felizão galera, é o seguinte, mas vamos ao que interessa aqui, hoje eu vou fazer uma mega abertura de baú do traficante, baú do vendedor, seja do jeito que você quer chamar ele, beleza? Olha isso aí, eu tô nesse baúzinho aqui, beleza? Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aperta na mãozinha, olha isso galera, primeiro o que eu vou fazer? Vou equipar com essa roupa aqui mais ou menos, porque depois eu vou fazer nossa gameplay, indo na pedreira que eu preciso buscar aquelas pedras de ferro, beleza galera? Vamos lá, 10 baúzinho de vendedor, fui juntando, jogando todo dia galera, vocês não fazem ideia o quanto eu tô viciado nesse jogo galera, não fazem ideia, vamos abrir esse aqui ó, vamos ver o que vem aqui pra gente, opa, um racha cuca, vamos abrir esse aqui ó, agora galera, pensamento positivo, tem que vir coisa boa, tem que vir coisa boa, opa, beleza? Beleza, vamos aqui ó, fazer um triângulozinho, beleza, olha isso, pá, uma glock, vamos aqui no da ponta aqui galera, vamos no da ponta, vamos ver se vem coisa boa aqui, rapaz, veio a katana aqui, show de bola, vamos no daqui, cara moleque, pô, tem que vir mais arma de fogo né cara, tem que vir mais arma de fogo, vamos lá, 1, 2, 3 e já, ô moleque, eles me amarram nesse facão cara, esse facão aqui é top demais, vamos aqui nesse aqui galera, vamos no pensamento positivo, somente uma arma de fogo, vamos lá, Uh, rapaz, pelo menos as armas tão sinistras hein, e agora galera, e agora hein, qual que eu vou, vou nesse aqui hein galera, do lado do facão hein, vamos ver se vem coisa boa galera, vamos lá, outra glock, rapaz, tá lindo, tá lindo, tá lindo demais, vamos nesse aqui, vamos ver aí se vem uma arma de fogo aí, ah moleque, caraca, veio a espingarda galera, que lindo, 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 show de bola, agora vem esse aqui, vamos ver agora, outra espingarda, meu Deus do céu, Que isso galera, top demais, não acredito nisso, 4 armas de fogo e agora o último, vamos ver 1, 2, 3 e já, e rapaz, muito lindo, cara, muito top mesmo, galera, esse vídeo aqui merece, esse vídeo aqui merece, vamos invadir aqui com tudo aqui ó, pintei uns baús ali galera, pintei uns baús ali, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos invadir aqui, rapaz, vamos pra pedreira galera, vamos pra pedreira, Lá a gente faz, deixa eu ver se ficou, tá, tá maneiro, tá maneiro, tô levando muita arma aqui, ah, esqueci essas paradas aqui galera, esqueci essas paradas aqui, era pra mim tirar essas paradas aqui, mas, vamos assim mesmo que eu não vou morrer não galera, não vou morrer não, vou perder tempo ir lá na casa lá, achar baú pra botar essas paradas não, não vamos perder tempo porque eu sou, opa, caixinha de evento, caixinha de evento a gente tem que ir né galera, caixinha de evento a gente tem que ir, bota lá, não tem jeito, não pode perder tempo caixinha de evento, se vier, é, remotoqueiro, a gente, se equipe, se equipe vai no remotoqueiro né galera, vamos lá, vamos lá, o gatinho aqui não para mano, não para, tem três pequenininhos aqui, mas só ele, ele é o mais atentado cara, não para, os outros estão dormindo, e ele tá aqui ó, pulando pra cá, pulando pra lá, mordendo o fio do carregador, rapaz, bichinha carne de pescoço mano, mas vamos lá, ih, quer fazer xixi, que isso, eu não acredito, agora? vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah galera, aqui é, vamos pegar tudo que tem aqui direito aqui, beleza, show, vamos matar todos os zumbis que tem aqui galera, vamos matar todos os zumbis que tem aqui, vamos matar todos os zumbis que tem aqui, vamos matar todos os zumbis que tem aqui, tudo de cara assim, isso aqui é insanidade mano, insanidade mesmo, vamos lá, beleza, vamos pegar esse zumbi aqui também, eu quero pegar todos que tem aqui direito aqui, show de bola, agora a gente tem que botar nossa, vamos botar essa daqui galera, vamos botar essa daqui, vamos ficar de miséria não, em vídeo, em vídeo a gente não pode ficar de miséria Galera, mas vocês tem que economizar, tá Vocês aí, dão uma economizada Aí, valeu, no vídeo aí de vocês No vídeo não, no jogo de vocês aí Tem que economizar mesmo, porque É complicado, hein, galera, é complicado Vamos lá, vamos lá Vamos pegar logo esses babaca por aqui Pô, esse facão aqui Ele só não arranca com o curuco, né Arranca sim, ó Quem falou que não arranca? Arranca com o curuco sim Vamos lá, vamos abrir logo aqui e vamos partir Pra nossa gameplay lá na pedreira lá Que a gente precisa daquelas pedras lá, hein, galera Precisa, vou limpar tudo que tem direito lá Opa, aí sim, hein, galera Aí sim, curti, hein Outra arma top aí, beleza, vamos lá Show Uma só a gente já destrói Uma a gente já destrói Vamos combinar, cadê a nossa motoca, galera Nossa moto tá pra cá Deixa eu ver aqui, tá na fruta aí Vamos dar uma mijada aqui pra gente poder ficar de boa Vamos lá, vamos com tudo que Aqui nós é insanidade mesmo Vamos lá É, isso aí Cadê? Cadê a nossa moto? Perdi a moto de vista, gata Tá aqui a nossa moto aqui Poxa, aqui tem uma parada no mapa Que desse pra você ver melhor, né O lance da moto, né Que às vezes você fica procurando ali Até aparecer ela no mapa ali Tinha que ter um sinalzinho, sei lá Quem já ia na boa, né Não ficava perdendo muito tempo Então vamos lá, galera Vamos lá Nós estamos longe, né Nós estamos longe aqui, beleza Vamos ver o que tem aqui pra gente Vamos nela aí Vamos nela, vamos gastar aqui Vamos botar um Tem combustível Vamos botar um combustível aqui pra ver qual vai ser Acho que o combustível vai acabar Não vai chegar aqui, né Vamos chegar empurrando lá, galera Será? É, vamos ver Acabou, vamos acelerar aqui Vou chamar a propaganda aqui e já volto Galera, é o seguinte Chegamos aqui Vamos lá, a propaganda já foi pro Beleléu Vamos botar correr aqui Caraca, essa cena é muito top, né Chega empurrando a moto Cara, muito louca mesmo Uma das melhores que tem aí no jogo é essa daí Essa historinha aí que aparece ele empurrando a moto Caraca, o jogo tá muito bem bolado, cara Muito bem bolado mesmo pra ser um jogo de celular, cara Nem acredito que isso é um jogo de celular Na moral Se botar no YouTube o cara não souber de nada Só vai acreditar porque tá vendo, cara Porque de resto Não tem jeito Olha lá, empurrando a moto, cara Top demais Deixa eu pera aí um minutinho aí Deixa eu botar a parada pra cá Porque o gato quer derrubar o brinquedo aqui do meu filho Fazer uma barulhada ferrada aqui Mas vamos lá Chegamos aqui, ó, galera Vamos lá O nosso esqueminha é aquele que eu falei pra vocês A gente vai no miudinho aqui De ponta a ponta aqui Vai vir os verdinhos E a gente vai sapecando eles Na verdade é essa Vamos ver o quanto tá difícil essa pedreira aí Porque cada dia parece que fica mais difícil, né Quanto mais fácil você limpa ela Mais difícil ela fica Então vamos lá, vamos lá A gente tem 15 de kit médico ali Esse kit médico aí Tá acabando meu estoque, galera Eu costumo fazer bastante, entendeu Eu foco, galera O que que acontece Eu foco sempre num Numa parada, né Eu sempre foco Ah, eu quero Barra de Tipo que agora Eu vou focar nessas pedras aqui Vou lotar de pedra O foco tem que ser sempre esse pra vocês também, galera Sempre esse pra vocês, entendeu Foca num objetivo Vou dar uma volta aqui E vocês lotam o seu O seu inventário Essa é a estratégia da parada, tá E depois você pega Foca no outro objetivo E lota o inventário Aí você mantém um estoquezinho Entendeu, galera Essa é a grande ideia Travou aqui, ó Travou aqui, ó Travou aqui pra mim aqui Eu dei um mole aqui Trocando ideia com vocês Às vezes a gente perde a concentração, né Porque quando você tá calado Tu presta mais atenção Mas Não vai impedir não Vamos lá Tá bom Isso aí Isso aí, galera 100% aí, ó Vem aí, papai Vem Tô precisando de roupa Estou precisando desse tipo de roupa Vem Opa Tem uma bancadinha aqui Não quero essa bancada Opa Aqui é a pedra que eu queria Ah, moleque Vamos pegar isso aqui Pra ver qual vai ser Vamos pegar logo essas paradas aqui Que a gente já faz a nossa machadinha Isso aqui eu vou deixar pra lá Essa botina eu vou deixar pra lá também Eu vou deixar aqui Caso vai que eu Dá algum problema aí Galera Aí eu preciso dela Vamos lá Tá dando um lagzinho aqui Na pedreira, hein, galera Tá dando um lagzinho na pedreira Não sei se é do jogo aqui Beleza Show de bola Partiu melhor em dois Vamos lá Vamos com tudo É Aí sim Aí sim Pega ele aqui Show Vamos dar uma voltinha aqui Atrás dele Beleza Rancamos com o Curuco Depois, galera Eu venho pegando os recursos deles, tá Galera, é o seguinte Canal novo tá na descrição aí Dá um apoio aí Pra ajudar o Tubarão Valeu Vamos lá Show Rapaz, o bichinho tá em sangue Que isso, moleque Vieram tudo de uma vez Eles tão apelão, hein Eles tão apelão Arranca aí o Curuco dele Beleza Vamos comer tudo que tem direito Vamos fazer 100 aqui Beleza Aí sim Caraca Outro, cara Dois boots, mané Tem a Joyce no jogo, hein Beleza Arrancamos ele no meio Vamos ver aqui Qual vai ser Opa Facãozão é sinistro Facão é top Vamos botar no lugar da calça aqui Vamos botar no lugar do tênis Rapaz Não pode ficar um minuto no menu Que a cobra fuma, galera Vamos lá Vamos com tudo aí Ih, moleque Aí sim Galera Próximo vídeo Eu vou utilizar a roupa Que eu ganhei da Kef É, moleque Vamos lá Vamos utilizar a roupa Que eu ganhei da Kef Ah, já sujou a gente Que brincadeira, cara Que jogo apelão da desgraça, malandro O jogo tá top Vem, 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 vem Vamos você mesmo Agora vem na mão Impressionante Vem o gordo Caraca, tá vindo todo mundo, rapaz Vamos lá Só pega ele aí Aqui a gente é carne de pescoço Quebrou aqui Vamos pegar o facão aqui Esse facão aqui é melhor Beleza Show Já tá usado já, né, galera Pegar o facão que tá usado Vamos embora 92 de vida Beleza Então vamos lá Vamos pra meiuca, galera Já estamos ferrados mesmo Tá vindo todo mundo aqui Vamos direto pra meiuca Que depois a gente Faz a machadinha Vai quebrando as paradas, né Ah, moleque Olha quantos zumbia aqui Esse zumbia aqui é de molhadinha, né Pega Pega aí, ó Show Beleza Arranca o cucuruca aí, ó Ih, moleque Aí sim Pegamos o lobo mau todinho aqui, hein, galera Pegamos o lobo mau Pega ele Mais um aí Show Vem o grandão Rapaz Tá sinistro isso aqui, hein, galera Tá sinistro Vamos comer aqui Pra ficar full de vida Pra não dar mole He, he Beleza Beleza Tem um baúzinho aqui Vamos ver o que tem no baú, né, galera Ó, lembrando que nossa Missão aqui É as pedras, hein, galera Vamos beber uma água aqui Isso aqui a gente pega Isso aqui não vou pegar Isso aqui Beleza Vou deixar tudo aí, ó Depois a gente vê O que sobrou Vamos agora Vamos fazer uma machadinha logo Machadinha E picareta Picareta Vou fazer logo duas, galera Picareta vou fazer logo duas E aqui a gente pega e divide, ó Ó Divide Não quero nem bauxita Quero essas paradas aqui, beleza? Vamos direto aqui Depois a gente vai pegar Divideu ali bonito ali Vê o Vê o grandão lá Vamos lá Tá ficando esse grandão lá Tomar que a nossa arma não quebra Rapaz, ele gente tá insano Tá muito complicado Já era Arrancamos ele no meio aí Arrancamos ele no meio Comer fruta aí, beleza Show O 89 tá bonito O 89 dá pra ir, hein, galera O 89 dá pra ir Vamos lá Não consigo pegar mais nenhum Caraca, ele foi Caraca, impressionante isso, mano A inteligência do boneco tá complicada a inteligência, beleza? Show Sapé aquele aí Vamos lá Vamos comer a nossa cenoura aqui, hein, galera Porque senão complica Ficar gastando aquele kit médico lá toda hora Dá osso, hein, galera Tá osso Rapaz, não para de ser zumbi Opa Vamos pegar ali, beleza Show Cadê? Tem mais zumbi aqui, galera Tem mais zumbi aqui Tem outras coisinhas ali, beleza Show Nossa, a espada já tá indo pro Beleléu Beleza Vamos lá ver o que tem nesse baú aqui Rapaz É muito zumbi, galera É muito zumbi O jogo tá ficando muito top Muito top mesmo Tipo assim, complica quem tá começando, né Quem é novo no jogo, né Antigamente conseguia invadir a pedreira 3 de boa Agora não dá mais, não, galera Agora não dá mais, não Vamos lá Show de bola Vamos pegar esse zumbi logo aqui, ó E a gente vai e fica de boa, galera A gente fica de boa aí Beleza Esse baúzinho aqui nós abrimos Vamos lá Ah, galera Agora que a gente vai deixar na automática aqui, galera Vamos assistir um pouquinho aí Da gente farmando aí Esse ferro aí Opa Enquanto isso eu vou comendo a cenoura aqui Vamos lá Vamos lá Boa 90 é pouco Tá top aqui, hein, galera Tá top Vou eliminar o quê? Não vou eliminar nada agora, não Depois elimino Deixa eu pegar essas pedras aí, galera Essa é a estratégia aí Que vai encher ali Quando encher ali Ele vai focar só na No ferro bruto, né, galera No ferro bruto Aí O resto é só correr pra braço Vamos lá Eu fiz duas picareta, né Porque picareta aqui Acaba rapidão, né Acaba rapidão E o gatinho aqui E o gatinho aqui não para, galera O gatinho aqui não para Ih, 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 moleque Aí sim Aí sim Vamos lá Vamos com tudo Isso aí, galera Pô, a Tubarão tá feliz demais A ajuda de vocês tá Coisa de outro planeta, galera Coisa de outro planeta mesmo Vocês estão ajudando demais O canal 2 O novo canal Caraca, o feedback de vocês tá top, galera Deixa no comentário aí Hashtag até o final Quem estiver assistindo o vídeo até aqui Bota a hashtag até o final E vamos que vamos, galera Vamos que vamos que Vamos limpar tudo que tem direito aqui Que a gente precisa de ferro, galera Precisa de ferro E vamos lá Vamos lá O vídeo tá longo Mas a gente Aqui é carne de pescoço mesmo Vamos ver o que tem naquela Aquela paradinha ali, ó Quebrou ali a ferramenta Vamos pegar essa ali Tem um baúzinho ali Cadê, cadê Pega o facão aqui, galera Pega o facão aqui Show Toma Hi, hi, hi Vamos ver o que tem aqui Tem outro baúzinho ali, galera Tem outro baúzinho ali Vamos comer aqui Opa Opa Katana, malandro Que paga o katana Pega pra cá Pegar Vamos comer essa parada aqui Show Vamos que paga a katana aqui Vamos abrir esse outro baú aqui E vou encerrar o vídeo O resto eu vou farmando aqui Valeu, galera Pro vídeo não ficar muito Extenso, tá Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi Tchau electroly barba Moe Boa 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 E aí